Pelo resplendor da sua presença Braças de fogo se acendem Eu preciso dessa presença todo dia Na sua presença até a tristeza salta de alívia Sua presença faz o coração morrer Só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que fumega ele vai aquecer Só a sua presença que fará semelho A glória é a presença de Jesus A glória é a presença que fará semelho A glória é a presença que fará semelho A glória é a presença que fará semelho